Eu do livro não me livro e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar? Essa frase é do poeta Silas Fonseca e representa muito do dia de hoje. Hoje é o dia mundial das bibliotecas. Temos sim que valorizar mais os nossos livros, temos sim que valorizar mais a leitura. Essas crianças pequenas não sabem o que é uma boa leitura. Elas estão aprendendo a ter tudo muito rápido, muito fácil, com a resposta muito pronta na telinha do celular. E isso gera uma certa preguiça de pensar. E o ser humano não pode ter preguiça de pensar. A gente não pode querer que a solução, a resposta, venha pronta para a gente. A gente tem que saber desenvolver o pensamento e ir em busca daquilo que talvez compõe o que a gente pensa. Ler é o que te livra. Ler é o que te faz pensar. Ler é o que te carrega para outros lugares incríveis e sensacionais que te deixam em estafa, em aquela estafa gostosa, porque eu quero saber o fim do livro, meu Deus do céu, eu não posso dormir sem saber o final desse livro. E algumas pessoas têm a coragem de dizer assim, se eu leio uma página já me dá sono. Treine o seu cérebro a não ter sono com leitura. Treine o seu cérebro a não ter preguiça de pensar. Treine o seu cérebro a saber as palavras, a entender o conteúdo, a ir em busca de mais. Dizem que quanto mais sabemos, menos sabemos que sabemos das coisas. Então, vamos em busca de saber menos, através das nossas boas leituras. Um bom dia para todo mundo que está começando a acompanhar aqui o Tem de Tudo no Facebook do Jornal do Oeste. Hoje, então, é o Dia Mundial das Bibliotecas. A Biblioteca Pública aqui de Toledo está fazendo aí uns eventos online, né, pelo Facebook da Biblioteca Municipal de Toledo. É bem assim mesmo que você encontra a Biblioteca, a Biblioteca Municipal de Toledo, no Facebook. Agora, às 11 horas da manhã, vai começar a leitura de trechos de livros. Às 3 horas da tarde, vão ter dicas literárias. E às 18h30, um bate-papo sobre as bibliotecas públicas, universitárias e escolares. Um bom dia para você também, Silvana. E a gente vai trazendo aí mais informações para vocês. Você gosta de ler? Vai lá, afasta a carteirinha, retira um livro gostoso, toda semana, a cada 15 dias. O livro é uma coisa que está disponível gratuitamente nas bibliotecas. A gente percebe as pessoas que leem e que têm um pouquinho mais de entendimento das coisas, a partir do seu vocabulário, da forma com que elas falam, da forma que elas se expressam. E é sensacional conversar com pessoas que têm essa postura de leitura, né? São pessoas que vão sempre em busca de mais. Pode observar que quem gosta de ler muito, fala pouco, né? Fala pouco, dá pouca opinião a respeito das coisas, porque sabe que pouco sabe. Bom, gente, esta quinta-feira gelada aqui em Toledo, né? Estava previsto para começar o dia hoje com 15 graus, mas já começou o dia com 5 e um pouquinho de geada na cidade. A nossa máxima prevista para hoje é 18 graus. Em março, Pimentel, nós estamos com 14 graus agora, neste exato momento. Um beijo para a dona Larissa, um beijo na Joana também. Amanhã, sexta-feira, a previsão de mínima é 9 graus e máxima 22. Já sobe um pouquinho mais a máxima. E o nosso fim de semana vai variar de 10 a 22 graus com sol, tá? Sem previsão aí de chuva nos próximos 15 dias, segundo o nosso site da CIMEPAR. A semana que vem já vai subindo as mínimas e as máximas, tá? Com previsão aí já da metade de julho termos dias mais quentes, de 18 a 30 graus. E a gente vai aí acompanhando e trazendo essas informações para vocês. Bom, pessoal, ontem a gente teve um pronunciamento grande e hoje começou a valer, então, a nova tarifa do transporte público aqui de Toledo. O valor da tarifa integral caiu de R$ 4,30 para R$ 3,90 e para professores e estudantes que pagavam R$ 2,15, vai valer R$ 1,95 a partir de agora, tá? Também vão ter linhas para os distritos a partir de hoje. Em horários diferenciados, você pode acompanhar no nosso Instagram, arroba Jornal do Oeste. No nosso Facebook também está lá os horários. E no nosso site jornaldoeste.com.br. Novo Saradi, Vila Nova, Novo Sobradinho e o Terminal Urbano com aí as variações de horários que você pode acompanhar lá. Vai ter linha também para Ouro Preto, Boa Vista, direto no Terminal aqui. Bom Princípio, Gramado, São Luís do Oeste e o Terminal aqui. Essas tarifas são R$ 5,00, tá? E a expansão dos horários para sábado e domingo será avaliada conforme a demanda, tá bom? Fiquem acompanhando aí. E a gente também vai trazer essas informações se isso tiver alguma alteração para trazer para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, tarifa unitária aqui integral em Toledo, R$ 3,90. Para professores e alunos, R$ 1,95. E para quem for pegar os ônibus de distritos até o Terminal Urbano, R$ 5,00. Rosângela de Jesus, bom dia. Você sabe alguma coisa sobre as vacinas? Se chegaram? Olha, hoje de manhã, Curitiba estava recebendo mais vacinas do Ministério da Saúde, tá? Deixa eu ver aqui se por acaso o pessoal da regional mandou alguma informação para nós. Ontem, eles mandaram um novo decreto. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que é só o novo decreto mesmo. Ainda não veio o posicionamento das vacinas novas, tá? A gente não tem aqui também as vacinas a respeito... Quando vamos receber novas vacinas? Eu vi hoje pela manhã, ontem à noite também, o vídeo da chegada das doses da vacina. Então, logo isso a gente deve estar recebendo aqui na nossa base, tá? Nós temos hoje, amanhã e sábado, vacinação para os motoristas de ônibus e cobradores e também os caminhoneiros. Esses vão receber a vacina da Janssen, que é uma vacina de dose única. E, claro, fica mais prático para principalmente quem é caminhoneiro, né? Toma uma dose só e não precisa ficar transitando aí com as... Ai, preciso estar na minha cidade no dia da segunda dose. Esse transtorno todo para os caminhoneiros acaba evitando, né? Eu vou procurar aqui para vocês. Hoje está acontecendo vacinação... Desculpa. A vacinação dos caminhoneiros e dos motoristas e cobradores está acontecendo na UBS, tá? Do Panorama. Não está acontecendo nos três pontos de vacinação tradicionais. Elas estão acontecendo na UBS do Jardim Panorama, que fica na rua Atravessa Itararé 91, ao lado da Paróquia Sagrada Família. Atravessa Itararé 91, ao lado da Paróquia Sagrada Família. A Cristiane Martins, bom dia, estamos com vacina aqui para 45 anos. Eu também vi que estavam chegando. Aqui parou vacinas para caminhoneiros. Aqui vai começar as vacinas de caminhoneiros ainda, porque esse processo ainda nem tinha começado por aqui. A gente recebeu as vacinas e daí foi organizado até para os caminhoneiros que moram em Toledo conseguirem organizar seus fretes e tudo mais. Está sendo feito aí três dias de vacinação, 200 doses em cada dia. Então, pessoal, fique ligado, tá? Precisa levar, então, você que é caminhoneiro, a CNH para comprovar, né? Cartão do SUS, a carteira de vacinação, se você tiver, e um comprovante de exercício da atividade. Que pode ser a carteira de trabalho, o contra-cheque para empregados, né? A carta-frete manifesto para os autônomos ou comprovantes de exercício de atividade. Os documentos não serão retidos, por isso o motorista pode levar o original, tá? É só apresentar lá e eles vão te devolver o documento. Então, pode ficar tranquilinho. Tranquilinho. Lembrando também que hoje acontecem aplicação de vacinas de segunda dose, das duas horas, ao meio-dia, às quatro horas da tarde, para a AstraZeneca, nos dois pontos seguintes. Certe Pioneiro e Ginásio de Esportes Ugozene. No Copagro, todas as sextas-feiras, Coronavac, tá bom? Então, as segundas doses estão acontecendo hoje, no Ginásio de Esportes Ugozene e no Certe da Pioneira, tá bom? Então, os intervalos entre a AstraZeneca e Pfizer, não deu tempo ainda da Pfizer, mas da AstraZeneca já, três meses, Coronavac, 21 dias. Para quem é gestante, a vacinação é amanhã, ali no anexo das gestantes na Secretaria Municipal de Saúde, que essa também é uma vacina diferenciada, né? As gestantes tomam vacina diferente. Bom, pessoal, desculpa, das outras doses, eu tô procurando aqui pra saber, eu acho que não tem vacinação hoje pra outro público, tá? Pelo menos aqui no site da Prefeitura e no nosso grupo aqui de divulgação das vacinas, eu não encontrei nenhuma informação sobre as demais idades aqui em Toledo. E ontem saiu, então, o decreto 176 de 2021, a respeito da expansão de horários e atendimentos à capacidade dos estabelecimentos aqui em Toledo, tá? Então, ficou permitido atividades comerciais, industriais, de prestação de serviço religioso e educacional, funcionar das cinco horas da manhã às vinte e quatro horas, observando lotação máxima de cinquenta por cento da capacidade e distanciamento de um metro e meio. Voltam a serem permitidas também as atividades culturais e atividades esportivas coletivas e seguem proibidos o funcionamento de estabelecimentos destinados ao entretenimento, como circos e casas de show, eventos, comemorações e confraternizações, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas, da meia-noite às cinco horas da manhã. E também, eles estenderam aí a vedação para quaisquer estabelecimento comercial, inclusive delivery e retirado de balcão, após as vinte e quatro horas. Isso vai ser válido até o dia sete de julho, quando novamente é feita uma nova análise do quadro que está sendo enfrentado aqui na cidade de Toledo. Como bem disse aí a Ana Paula, minha cunhada querida, povo, venham tomar a segunda dose, pessoal, tem que ir mesmo, porque, olha, eles estão lá esperando o pessoal para tomar a segunda dose e o povo não aparece. Tem que lembrar, gente, lembrar, e é muito importante, que você só vai estar realmente imune após a segunda dose. A primeira dose, ela faz uma parte, a segunda dose completa o sistema imunológico, tá? Só o fato de você ter tomado uma dose, ah, eu tomei a AstraZeneca porque eu tive muita reação, porque eu não quero tomar a segunda dose, porque se eu tiver reação de novo... Gente, vinte e quatro horas de reação não deve ser nada comparado a um Covid-19, 60 dias internado numa UTI, ou conseguir depois ficar aí, né, se conseguir sair do entubado, ficar aí três, quatro, cinco meses para conseguir recuperar a voz, a força, a forma de andar, conseguir dirigir de novo, segurar o neto no colo. Então, gente, vamos tomar a segunda dose. Um dia só com uma reaçãozinha não é nada. E segundo informações aí, a segunda dose dá menos reação do que a primeira, né? Quem teve aí uma reação na primeira já pode ficar tranquilo que a reação é menor, porque o organismo já desenvolveu uma certa imunidade para aquilo, ele não conhecia aquilo e teve que desenvolver, né? E daí ele faz essa reação. Após isso, já com um pouco de imunidade, quando você receber a segunda dose, se tiver reação, vai ser uma reação muito mais leve que o primeiro dia. É importante lembrar que se você tiver a reação, vinte e quatro horas é normal ter essa reação, febre e tudo mais. Depois de vinte e quatro horas, aí sim tem que ser visto. Mas ninguém tá passando de vinte e quatro horas com as reações, né? Então, vamos tomar a segunda dose. É importante, é fundamental para você estar realmente imune. E nada de querer ficar escolhendo dose, não, hein? Ah, é a AstraZeneca que eu não quero tomar. Ah, é a Coronavac que eu não quero tomar. Por favor, né, gente? Foi tanto, tanto, tanto desenvolvido, tão esperada essa tal dose da esperança para você renegar a dose. Olha, toma muito cuidado com isso, hein? Bandeira vermelha aqui em Toledo, ainda estamos, né? 63 casos novos ontem confirmados, 83 recuperados. Graças a Deus, nenhum óbito registrado no dia de ontem. 539 pessoas estão ativas na cidade com a doença, 46 moradores de Toledo internados em leitos de UTI e 148 aguardam análise de resultado, né? A gente fica aí atento, vendo os números oscilarem. Ontem foram, né, anteontem foram vinte e nove, ontem sessenta e três. Esses números ainda não estão estáveis. A gente deve se cuidar e deve se cuidar muito, 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 né, pessoal? Bom, aqui a gente tem algumas informações para vocês, trazerem para vocês do estado, né? O Paraná já registrou a circulação de 24 variantes diferentes do Covid-19 aqui no estado. O Laboratório Central do estado, que é o LACEN, a gente já ouviu falar bastante em LACEN, né? Ele envia a cada 15 dias amostras dos exames recolhidos para poder ser feito lá em São Paulo, né, os exames para verificar quais são as variantes que estão circulando no estado. Foi, então, detectado essas 24 variantes. São 24 vírus diferentes do Covid que estão circulando no nosso estado. É que nem gripe. Gripe tem, sei lá, quantos tipos de vírus, né? Esses H, alguma coisa, tem vários por aí. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. A seleção é feita de forma aleatória, né? Cumpre todos os quesitos técnicos e epidemiológicos e essas informações são balizadores para as pesquisas também de vacina, né? Para saber o que a vacina tem que melhorar, ampliar sua abrangência ou não. A Universidade Estadual de Ponta Grossa está abrindo hoje inscrição para o vestibular de primavera. As inscrições vão até o dia 29 de julho. As provas vão acontecer no dia 26 de setembro. São 39 cursos de graduação, 725 vagas, tá? Esse vestibular vai ser feito, obviamente, né, com todo o protocolo de segurança orientado pela Secretaria Estadual de Saúde. Se você quer fazer a tua inscrição no vestibular, ver quais cursos estão disponíveis, www.jornaldoeste.com.br para você poder fazer lá, acompanhar, ver se tem o curso que te interessa, fazer a tua inscrição e tentar aí uma vaga na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos nossos campos gerais aqui do estado do Paraná, né? E eu vou terminar com vocês hoje com uma informação muito, muito, muito saborosa, né? A Fraternidade Cruzeiro do Sul está promovendo aí a noite solidária dos caldos. São três sabores de caldo. Mandioquinha com carne seca, o tradicional caldo verde com calabresa, né? E também o milho com frango desfiado. Se você quiser comprar esse cartãozinho, você pode procurar qualquer fraterna. Ana Paula é fraterna, eu sou fraterna, Rosa Maria é fraterna também. Tem inclusive a matéria ali falando no site do Jornal do Oeste. É importante porque essa ação vai ajudar dois projetos aqui na cidade. O projeto Pequeno Amor e a Fundação Valdir Becker, tá? R$40,00 cada caldo. Os caldos podem ser congelados, então você pode retirar no dia um para tomar gostoso com a tua família e levar mais que um aí para congelar e ter aquela sopinha pronta rapidinha em casa, naquele dia que a gente está meio atarefado, só descongelar e comer, né? O potinho é específico para congelar e depois para ir ao freezer. Então, pessoal, faça a sua parte. Além de ser gostoso, você está ajudando duas entidades super importantes aqui de Toledo, tá bom? R$40,00 só o caldo. Cada bandejinha serve bem duas pessoas. Vai vir uma torradinha especial também junto. Vale a pena experimentar. Eu peço desculpas porque ainda estou me recuperando aí de uma gripe. Foi realmente gripe. Fiquei fora um tempo aí. Fiz teste do Covid. E graças a Deus eu falei que eu nunca fiquei tão feliz em saber que eu estou gripada. Mas, né? A gente tem que continuar se cuidando. O nosso site do Jornal do Oeste está trazendo, então, informações para vocês a respeito do novo decreto municipal e também do novo decreto estadual. Falamos lá também sobre a redução das tarifas de transporte que começam hoje e também a respeito de algumas situações que aconteceram por aí. A polícia militar aprendeu caminhão carregado com mais de 12 mil pacotes de cigarro contrabandeado aqui em Toledo. E sobre a prefeitura que está repassando a área de ampliação do prédio da Promotoria de Justiça de Toledo também. Para você que está procurando vagas, as vagas de emprego lá da Agência do Trabalhador também estão disponíveis no nosso site. Lembrando que há necessidade de fazer agendamento para atendimento no telefone 3252-6763. 3252-6763. Para você que tem interesse em alguma vaga da Agência do Trabalhador e quer conferir quais são as vagas, jornaldoeste.com.br Rosângela, muito obrigada. Eu agradeço muito as tuas melhoras e teu abraço. Com certeza em breve eu vou estar bem recuperada aí porque essa gripezinha foi daquelas que não é sete dias, né? Já está quase dez dias nesse jeito, mas vamos embora. Pessoal, fiquem bem, se cuidem, né? Claro, usem máscara, álcool, gel, tomem todos os cuidados. Eu só tiro a máscara aqui para a hora que eu vou conversar com vocês porque ainda mais com tosse aí que eu não consigo falar direito mesmo, né? Mas depois a gente já toma todos os cuidados. Gente, vamos lá. Vamos fazer a nossa parte, vamos ler muito, vamos começar a criar esse hábito para quem não tem. A Biblioteca Pública está disponível para isso. Entra lá no Facebook Biblioteca Municipal de Toledo e acompanha o dia especial de hoje. Vê como é que você pode fazer para retirar livros, né? Começa a criar essa cultura com seus netos e com seus filhos que é uma cultura super importante. A internet pode cair, o livro está sempre na mão. Um beijo para todo mundo, fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau.